Qual auxiliar eu devo utilizar na Death High? E aí pessoal, aqui é a Twist e no vídeo de hoje nós vamos estar falando novamente sobre a Death High Mas em específico a gente vai falar sobre a área de combate dentro dela Eu sei que eu já falei no primeiro vídeo algumas dicas Mas em específico, como vocês já viram, a gente vai conversar sobre os auxiliares que vocês podem utilizar na Death High Porque assim eles vão te dar benefícios diferentes Se você não sabe o que é um auxiliar ou de fato até entende como funciona Mas não sabe qual comprar na trade, qual seria o melhor de você comprar Tem vídeos no canal que eu vou deixar os links na descrição do vídeo Então depois desse vídeo você pode ir lá assistir caso necessário Ou se você quiser também apoiar o canal e fazer uma maratona de vídeos Eu vou gostar bastante e vou ficar muito grata A gente tem várias skills de auxiliares, mas o que conta de fato são 3 habilidades Sendo elas Bloodbath, Devastate ou até mesmo o nosso queridinho e mais famoso Unparalleled E na Death High, se você realmente for levar a série e quiser seguir estratégias Eles vão fazer diferença pra você Principalmente que eu mesma já notei diferença com o Devastate dentro da Death High Mas antes da gente começar a falar sobre os auxiliares Eu não podia deixar de agradecer ao Rafael que me ajudou nesse vídeo Que me deu essas dicas maravilhosas sobre os auxiliares Então agradeço de coração a ele, muito, muito obrigada Começando com o Bloodbath Que acredito que seja o auxiliar que a galera menos utiliza É lógico que às vezes pode ter pessoas que vão querer utilizar Mas ele não é muito adequado pra você fazer áreas normais não A não ser quando você vai participar de um boss de camp, por exemplo Ou até mesmo você pode utilizá-lo na Death High Mas não significa que o efeito dele mude de lugar pra lugar Que você faz, digamos assim A habilidade dele continua sendo a mesma Que é quando você tem menos HP Você dá mais dano Então, digamos, você tá lá morrendo Você vai dar mais dano se você estiver utilizando o Bloodbath E ele recomendou que vocês utilizem o Bloodbath Apenas quando vocês forem fazer andares Que vocês não levam tanto dano Então se você estiver com HP baixo E levar dano utilizando o Bloodbath Não vai te prejudicar tanto Vai te fazer mais efeito Porque você vai estar com pouco HP Mas na hora que os zumbis atingirem você, né Te derem dano Você não vai acabar morrendo Então o Bloodbath Ele seria ideal pra andares que você não leva tanto dano Se o zumbi só olha pra você e você já Morreu Não utiliza o Bloodbath Não vai dar certo Ele também mencionou nessa questão De você dar mais dano com o Bloodbath Também pra quando você quer matar o boss muito rápido Pra conseguir atingir o top 3 Então ele seria ideal nesse quésito Agora falando sobre o Devastate Ele recomendou que vocês utilizem o Devastate Em 90% da Death High Você pode utilizar, sei lá, na Death High inteira Se você quiser Porque ele vai ser realmente muito bom Eu mesma já usei o Devastate em Death High E senti diferença de um Parallelity pro Devastate Então você pode utilizar o Devastate na Death High tranquilo Independente se a armadura do zumbi vai ser alta ou baixa Mas principalmente pra andares altos Onde o zumbi vai ter muita resistência Já a habilidade mais famosa, na minha opinião Que é um Parallelity Que a grande maioria começa a utilizar Ou sempre utiliza ele Primeiramente, resumindo de modo geral Um Parallelity vai servir mais pra quem tem a profissão de vírus Então o que eu vou falar a seguir vai valer mais pra quem tem a profissão de vírus E caso você não tenha profissão de vírus Eu recomendo que você utilize apenas o Devastate na Death High Se você abrir a sua mochila Quando você vai na partezinha de Shortcut Tem os Sluts Que é aqueles quadradinhos onde a gente coloca a arma Que coloca a caixa de munição E se caso você estiver utilizando um Parallelity Sem fazer o bug dele, né? Que eu não vou citar nesse vídeo Se vocês quiserem eu trago num outro vídeo explicando pra vocês Mas não é o assunto de agora Se caso naqueles quadradinhos você não deixar nenhuma arma de fogo equipada O efeito de um Parallelity vai funcionar e vai aumentar o seu dano E basicamente ele indicou um Parallelity pra andares Onde a quantidade de kill é essencial pra você terminar o andar Então tem andares lá específicos Onde ele fala mate 70 zumbis Mate 2 zumbis Mate 3 zumbis E lógico que ele não descarta o Devastate nessa questão Mas um Parallelity pode te ajudar bastante Mas ele me explicou que quando um player tem damage de bônus baixo Ele vai poder usar um Parallelity pra estar compensando essa falta do damage de bônus Lógico que não vai depender somente disso Se caso você esteja com dificuldade Mas vai te ajudar também Então basicamente um Parallelity na Death High ele vai ser útil ali Principalmente quando você tem o damage de bônus, critical chance baixo E pra você que tem a profissão de vírus Um Parallelity ele vai atuar na Toxina Você provavelmente já notou Vai notar Eu particularmente já vi diversas vezes em temporadas Onde o dano da Toxina ele fica mais alto do que o seu dano normal O que devia ser ao contrário Mas vai chegar andares que é onde você vai dar 1 de dano E 10 de dano em Toxina Talvez, não sei E nesses momentos é legal que você aumente o seu muzzle no máximo que você puder Porque somando ele com um Parallelity vai dar uma ajuda extra pra você Na questão da Toxina Causando mais dano, causando mais crítico E basicamente ele finalizou deixando claro Que damage de bônus e critical chance São extremamente importantes na Death High Então é legal que você também dê importância Na hora de fazer um andar aos seus equipamentos Que você esteja com equipamentos bons Que você aprenda essa parte de combate De como você faz pra se equipar de fato Para o seu gene mesmo que você seja um Revenant ou humano Então é legal de você dar prioridade pra Fire and Hate, Attack Power, Armor, Short Range, Damage Que não é redução de dano a curto alcance Na verdade ele é redução de dano contra armas que não são de fogo Ou seja, armas brancas e zumbis Então na Death High ou Short Range vai ser essencial E no seu gene basicamente você consegue upá-lo Lógico, tem outras maneiras de você também conseguir mais redução de Short Range Mas falando especificamente do gene É legal também de você upar ele Entre Shield e damage de bônus, como eu já falei E caso você seja um Revenant, não esquece de upar essas coisas também Se eu não me engano, o Revenant não tem Fire and Hate Se eu não me engano, agora eu não me lembro muito bem Mas na questão do Revenant, dá sempre prioridade também As skills de Sporo Porque elas vão te ajudar muito a aumentar o seu HP A questão de Sporo Recovery e etc E lógico, mesmo que você seja um humano ou Revenant É ideal que você tenha um drone de recuperar o seu HP na Death High Você vai comprar um drone de Magical Que tem as skills de Smart ID Que ele vai basicamente, quando você cair Lá, você faleceu Sem ter revivido Porque se você reviver, você vai perder o andar Não faça isso Mas quando a gente cai lá, assim, né Fica Vai ter ninguém pra te salvar Mas se você tiver o drone Você vai ser salvo Porque o drone vai basicamente te levantar Também é necessário que tenha a skill de Recovery Porque ela vai recuperar o seu HP quando você lançar o drone E De Contamination, ela vai restaurar a sua saúde ou a sua sanidade Caso você seja um Revenant Não se esquece também de utilizar as Tactical Gears ali Usa elas como isca mesmo Ou até mesmo pra te ajudar no dano O seu Tactical Belt é sempre importante que você tenha ali Os tipos de dano, os tipos de defesa Fiquem calmos que eu vou trazer vídeo explicando cada chip pra vocês Não esquece também de utilizar uma Shotgun Collector ali Quando você for atingir boss, zumbis A Shotgun é pra modo geral Nem adianta querer classificar pra um zumbi único Ela é pra geral Não esquece de utilizar um bom auxiliar Também um Rifle pra quando você for atingir zumbis de longa distância, né Ou até mesmo se o seu Rifle der bastante dano Lança Chamas é essencial pra Death High também Principalmente quando tem os andares normais Que tem os zumbis menores Que eles tendem a ter uma armadura menor Então você vai queimar em grupo os zumbis Ou seja, o Lança Chamas vai ser essencial Pra você matar mais zumbis ao mesmo tempo E também quando tem andares que tem as aranhas Ou aqueles corvos Ou até mesmo andares específicos Onde tem aquela joaninha, né Eu acredito que o Lança Chamas possa ser muito bom Nesses momentos que o bichinho realmente vai te atacar E caso você seja pego por aquela joaninha Não sei se é uma joaninha, se é uma aranha Eu acho que é uma joaninha Ele vai te soltar em algum momento Caso você não perca a vida de imediato, tá? Tipo, o bichinho grudou de você Caiu, morreu Daí já era, né Mas se caso ele grudar em você E você continuar perdendo HP Mas não cair Você pode utilizar um drone Que tenha a skill de Guardian Porque assim o drone vai te ajudar A tirar o bichinho Ou até mesmo ele vai dar dano na joaninha E vai tirar ela de qualquer forma Mas não se preocupa Que caso você não morrer de imediato A joaninha vai sair de você Ela não vai ficar ali pra sempre Não esquece das comidas também Que tem um dano infectado Farinha hate, etc, 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 etc Caso você seja humano Utiliza um antiséptico Porque ele vai aumentar o seu dano infectado Em 15% durante 10 minutos Raybook vai estar reduzindo O seu dano em 5% durante 15 minutos E lógico, isso vai ser algo Que eu vou implorar pra vocês Fazerem um estoque Na mochila de vocês Você pode ir todos os dias Na loja de armas com NPC E comprar o lindo e maravilhoso Adrenal Que é aquela injeção Onde quando você estiver sangrando Que ele vai estar aquele circulozinho E você vai estar sangrando Se você usar o Adrenal Ele vai recuperar 200 de HP imediato Então ele não vai deixar você cair Ou seja, em momentos de apuro Onde os zumbis realmente estão doidos Perseguindo a gente É ideal que você utilize o Adrenal Pra te ajudar nesse momento E você não acabar caindo Não esquece também dos soros De você rilar vida Rilar shield De hormônio Lembra que o sedativo Conforme o andar vai ficando mais alto Ele não vai mais funcionar tanto M-Charge também Ele vai recuperar tanto o seu shield Quanto o seu HP Então é uma boa opção ali Caso você esteja em apuros Consiga se esconder Mas eu recomendo que você Utilize o seu drone De recuperar o seu HP E lógico Joga ali o soro De recuperar shield Não esquece que em todos os vídeos Sempre vai ter o link Do meu Discord E lembrando que é um grupo Específico pra ajudar vocês Somente ajudar vocês Conversar mais diretamente com vocês Eu não ganho absolutamente nada Por estar lá Por estar ajudando vocês Então é algo feito Com realmente muito carinho O link sempre vai estar na descrição Participa do meu Discord Se você tem dúvida De como comprar Algo na Trade Não sabe como se preparar Nessa parte de compra Pode ser pra Death High Ou até mesmo alguma área Vou deixar os links Da playlist de compras da Trade Na descrição do vídeo Vale a pena você assistir São vídeos muito bons Que vão te ajudar super Eu te vejo no próximo vídeo É isso Tchau Tchau